Olá, boa tarde, amigas de casa. É a primeira festa do piqui da SEASA. Minas pode até ter muito piqui, Tocantins também, mas é da SEASA o título de maior vendedora de piqui do Brasil. E nesse momento o pessoal está aguardando o governador Ronaldo Caiado, o barulho está um pouco alto, mas ao nosso lado está o Rogério Esteves, que é diretor financeiro da SEASA. Hoje é um dia de festa, a gente vê aqui que tem muita gente, muitas pessoas que fazem a SEASA acontecer, né? E eu quero saber por que a festa do piqui, o que esse pessoal vai ter aqui hoje. Bom dia para o senhor, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores. É com grande satisfação que a gente realiza esse evento de hoje. É um evento que a gente comemora a safra do piqui. Goiás, a SEASA Goiás é o maior entreposto de comercialização de piqui do Brasil. E dentro de todo esse movimento e todo o impacto que tem do ponto de vista comercial, mas também do ponto de vista extrativista. Nós temos geração de emprego do campo aqui no comércio, são mais de 8 mil toneladas comercializadas aqui pela SEASA Goiás. Isso gera mais de 10 milhões de faturamento aqui dentro do entreposto. Então tem toda uma importância econômica, social e evidentemente é uma cultura, traz toda uma referência cultural para o Estado e para os goianos. Enquanto o Rogério fala, Jaraguá, vamos dar uma voltinha aqui, ó. Tem banquinha vendendo com exposição de piquis, tem muita gente participando. Vai ter o almoço, vai ter piqui no cardápio? Com certeza, esse piqui não pode faltar nesse dia de hoje. São vários pratos e a culinária é muito rica do piqui e aqui não seria diferente. Tem uma noção de quantos quilos de piqui foram feitos hoje? Olha, eu não fiz esse levantamento, mas são muitos, viu? São várias caixas de piqui que nós utilizamos para esse almoço de hoje. Olha, bem ali tem uma orquestra de violeiros já posta para poder tocar daqui a pouco. Vai ter folia de reis, o que mais vai ter de atração aqui? Porque hoje começou 8 horas da manhã e até agora a festa continua. Vai até que horas? Olha, a gente, o encerramento é agora, logo após o almoço. Mas o que nós estamos buscando aqui, na verdade, são entregas que a SEASA vai fazer para o produtor. E aqui, evidentemente, usando toda essa referência cultural do uso do piqui na gastronomia, que é muito rica. Aqui nós temos, assim, desde o piqui in natura, do uso do piqui no dia a dia da culinária, mas também o piqui industrializado, sempre processado. Nós trabalhamos com óleo de piqui, creme de piqui, uma pasta cremosa de piqui para tempero e, além dos piquis em conserva. Então, a variedade é muito grande e isso vai ser hoje transportado até... Nós reconhecemos aqui pessoas que vão levar isso para outros estados já também para distribuir. Muito obrigada, Rogério Esteves, diretor financeiro aqui da SEASA. E aqui é festa, viu, Lóris? Vou dar um jeito, matar minha fome e comer piqui, é claro. Tchau, tchau. Jaqueline, obrigado. Valorizar o que é nosso, é o ouro amarelo do... O ouro verde é ótimo, né? É o ouro amarelo do... é o ouro do cerrado que eles chamam, né? Um abraço. É o ouro amarelo do cerrado que eles chamam, né?